Todo mundo fala Todo mundo diz que ele não existe, que é melhor eu não me iludir Mas ele pega no meu braço pra falar e tá tão perto que eu vou desmaiar Ganho um beijo pra acordar Eu não sei mais o que falar, ele chama pra conversar Fico assustada, não sou nada, ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Toda noite eu sonho que ele é diferente, que ele vive em outra dimensão Mas nosso encontro de hoje à tarde é no dentista e ele grita antes da injeção Chega, doutor, cortado, não Eu não sei mais o que falar, ele chama pra conversar Fico assustada, não sou nada, ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Eu não sei mais o que falar, ele chama pra conversar Fico assustada Fico assustada, eu não sou nada, ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Ele quer me conquistar Ele quer me conquistar